Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele sabe o que tá fazendo. A Spike droppou lá na... Tem aqui, carando. Não vai pra aí não, carando. Tem a B, doido. Não, batei, mas é que... C4 tá topado aqui. Desculpa. Tem cara comigo, do meu lado. Na janela. Desculpa. Que desgraça, velho. Mergulho em trevas. Não, falta ali, falta ali. Ah, mano. Dentro do B, dentro do C, dentro do C, dentro do C. No meio do bomba. Não posso usar. Bora, 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 bora. Bora, bora. Boa. 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 Meu amigo. Será que deu? Deu, 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 deu. Nossa, sensacional, cara. Eu tava sem munição, velho. O cara não morreu, eu esqueci que eu tava lutado, mano. Eu fui pegar a arma dele. Bilu, 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 Bilu. Esmoca a janela do meio pra mim. Vamos avançar aqui, Zeck. Bota sua flecha lá, Zeck. Um ricochete, um ricochetezinho. Pode avançar. Onde? Na janela. Na janela, né? Na direita, não. Na direita, né? Na parede. Um ricochete. Cortando a visão. Localizando. Cadê smoke do corno aqui, velho? Ai, Deus. Já... 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 Recarregando. Já tá um inimigo. Quatro mortos. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. E aí? E aí? Nice. Boa. Nossa, ferrou, velho. O cara não fez, Saulo. Última rodada desse tempo. O cara é sujo, mano. Por que que tem gente indo pra esquerda, velho? Cês mataram ainda. Os caras nem entenderam a tática, Bilu. Pega, ajuda, 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 ajuda. Boa. O cara tava tirando e foi atrás dele, velho. Não, eu só avancei um pouquinho, só porque eu tinha... Tinha... Tinha bangado, velho. Certo. Pior que eu nem tava falando de você, velho. Tava falando do... 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 Do Pedro e do Zeck. Foram lá no... Escafou. Não, eles ruxaram... Eles ruxaram em cima do... Não, o Saulo falou que... Mas tinha dois ele aí pegando aí de costa, velho. O Saulo falou que tinha na esquerda, porra. Eu vou, Andy. Ah, quem comprou aqui é o garoto mesmo. Chamando atenção aqui, tá? Chamando atenção aqui, hein. Pode ir, pode ir, filho. Bora, 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 bora. Caralho, Bilu. Viado, Saulo. Nossa, fiquei sem barato. Nem dá smoke, nem dá smoke. Tá se curando, mano. O que vocês tão fazendo? Quem que é esse cara ali? É o Bilu, mano. O Pedro lá do outro lado também. Vocês não tão matando os caras, velho? Que isso, eu não preciso. Vocês tão caçando o culo esses dois aí, velho? Vocês tão indo lá pra baixo os caras. Nossa, bela abertura. Não dá nada, velho. Essa foi a intenção de matar, mas ia errar tudo. Duvido daquela diferença eu errar. O cara tava na boca. Faz de novo, então. Faz de novo. Quer ver? Faz de novo. Do mesmo jeito. Eu errei. Ixi! Tá quebrado, tá quebrado. E não foi no meu muninho não, hein? Meu Deus do meu jogador vivo. Meu Deus do meu! O que foi isso, velho? Olha o que foi isso. Aí, olha o que foi isso. Coisa horrível? Assim que é da hora de jogar, mano. Meu Deus do meu! Coisa horrível! Coisa horrível! Coisa horrível! Coisa horrível! Aquela filha, cara! Coisa horrível! Coisa horrível! Pedrinho, pedrinho, pedrinho você, Pedrinho. Caralho, o Flav é muito ruim, doido. Puta que pariu, olha o Bilu. Calma, Flav, segura, Flav, segura, segura. Meu Deus, velho. Spike no chão, certo. Vai entregar o round e ganha. Calma, calma, calma. Tá ganha, por sorte. Passa a faca. Duvido passar a faca, mano. Dá de vida esse último aí, Paul, dá de vida. Cortando a visão. Parra pra dar, porra. Ah, moleque, deixa comigo. Eu sou superior. Vai plantar, caralho. Porra, Zaki. Vai plantar, porra. Ah, mano. Eu não joguei essa conta pra ninguém, velho. Vai pegar um de coça, Saulo. Mano, plantem, pelo amor de Deus, velho. Suba. Tá com o boom dominado e planta, caralho. É. Não mata não, Saulo. Olha pra mim. Boa. 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 Clutch Master. Clutch Master Saulo. Eu elogio isso, porra. Eu elogio isso, porra. Saulo's The Clutch Wester. Pô, net point. Pegou pra caralho. Pegou pra caralho, velho. Eles vão temer. Revelando o Aryan. Inimigo do ar. Nossa, essa flecha aí é boa, hein? Fala. É, vai que tem um cara no canto ali. Tá lá em cima, já. Tem uma Molotov aqui que tá me enchendo o saco, velho. Tem um simulante aqui. Tem um simulante aqui. Essa smoke aqui é do amigo, mano? O Bilu esmocou uns caras, velho. Esmocou nós. Tem um simulante aqui. Tem um simulante aqui. Que mulher. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Ah, eu nem vi que eu tava com a C4. Vão se foder, mano. Pô, o D é verdade, velho. Tudo meu. Vai pra lá. Vai pra lá. Já dá a cara aí, você vai morrer. Nossa Senhora. Ih. Pulou, pulou. Vítimo jogador vivo. Com você. Do outro lado, do outro lado. Aí, rapaz. Boa. É team play. Fica do baile. Telinha do global, véi. O cara pulou e ficando invisível ainda, mano. Sacanagem. O cara não planta, mano. Dona de Deus. Buscando C4 pra mim, bando inútil, véi. Pare, véi.